Eu sou um filho de Deus igual a você, eu não sou Jesus, mas sim, eu posso fazer uma oração com você, saca, mas eu não sou Jesus, eu sou o Cristiano, né, seu vizinho, aquele, nossa senhora, cara, mas você é igualzinho, igualzinho Jesus, nossa, filho, e conversou, Pedro, chorou, desabafou comigo, saca, pediu conselho pra mim, saca, eu humildemente dei conselho, preparar de beber, fazer, ou entrou estranha na sessão, real, não sei se tinha que ter como quicar, tô olhando, prepara pra voar mais alto aí, pra preparar pra aqui, entrou dois, entrou, é hacker, é hacker, não tenho o que fazer, mas dá pra quicar? 12.7 Dá pra quicar? Não, dá pra quicar, e é hacker Tô subindo aqui Já vai indo pro ponto de entrega aí Sim, helicóptero aqui, Pedro, que é da esquerda, taca ali, bala Você tem acesso a todas as armas, né, atrás, em cima, tudo quanto é lado, né Vou bem alto, só vou Só tô usando uma aqui que é tipo um canhão Então, você tem arma em cima do avião, você tem arma atrás do avião, você tem arma na frente do avião, você tem arma na porra toda, hein, presta atenção Olha, na direita aqui, ó, na direita do avião, cara, taca bala nele Mas a mira tem, tem uns que a mira não vai não, acho que eu não sei se é porque é na direção da asa Tudo bem, tudo bem, eu tô junto Hel, seguinte Prepara pro Ghost Org a... Pera aí, a hora que eu falar pra você, você prepara Não dá, estou de motoclube Mongolão, hangar, você pode ligar o Ghost Org Eu sei, cara, eu percebi isso depois, só Tudo bem, vou continuar te afobando Tô te cobrindo Seguinte, essa entrega aí, ela se trata que ela é lá na praia Então eu te recomendo, voa sobre a água, Hel, sobre a água Para de voar no meio da cidade, indo em direção ao apartamento do cara, pega a linha posteira aí E você sabe que no ar eu sou meio monstrinho Entrou o terceiro cara, Hel Não, ele tá aí embaixo da gente, Pedroca Embaixo da gente apertando a tab aí, ó Ele sabe, a arma não tem alcance, Hel A arma não tem alcance, eu já voei em alguns aviões Ela tem um raio que ela acerta O cara saiu do apartamento dele, Hel Vai pra água, Hel Vai pro mar Tô indo, bucetudo, tô indo Porque esse avião aqui é lento pra caralho Não, não vai se sacrificar não, cara Não, mas no momento certo sim Tudo bem, nessa spawnada aqui Eu tô respawn Quem é o Hacker? É o Amareli, é o... O Logan é Hacker, ó, atrás de nós aí de novo Tá embaixo, tá lá embaixo Bem, velho, continua voando Aí, foca Não tá dando, tá lagado demais Eu vou parar de checar quem quer quem Só focar no meu serviço, faça o mesmo Tô indo pra arma de baixo pra pegar eles É, eu não sei tipo É, é isso que eu ia falar Ó, bicho, tá gritando aqui É, eu vou passar aí do lado, filho Tirando um print pro Juninho Pedroca, na verdade Você pega seu celular Tira uma foto desse avião E manda pro Juninho no grupo do GTA Fala, Juninho Faz só isso Vou mandar ele, peraí Vai mandar? Hel, você foca na entrega, retardado Tô fazendo Só apertei F12 aqui GG É esse... Não, mas é com o celular Pedroca, pra já mandar agora pro grupo É esse avião que o Juninho tá doido Pra comprar É esse avião aí Manda uma foto de frente lá Manda uma de frente, uma de lado e uma de trás Só pra passar a vontade dele, tripla Ó, Pedroca Olha o helicóptero aí, ó Não, tira a foto, Pedroca Tô cuidando dos helicópteros Vai de frente Passar a vontade no Juninho é mais importante De lado Já matei, Hel Deixa o Pedroca mandar as fotos pro Juninho Sim, eu tô virando a visão de lado e tal Então você reparou que Essa missão não daria pra solar Você já teria caído Sim E assim são todas as missões do Hangar, cara E você já está fumando Eu tô vendo aqui de cima E você já está fumando